Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, nós estamos no culto, no culto da? Culto da? Então sem mais delongas, abra sua Bíblia aí, capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus, quanto você encontra aí a partir do verso 33, minha palavra de gratidão, ao Senhor e também ao pastor Neemias Araújo, pelo convite, pela lembrança, já estava com saudade aqui do povo de Betim. A partir do verso de número 33, eu não sei se a sua epígrafe está como a minha, na realidade nessa Bíblia não tem, mas é a parábola dos lavradores maus, está aí, vamos lá, houve ainda outra parábola, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou a de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos. Os lavradores, a poderança dos servos, feriram a um, mataram a outro, apedrejaram o outro, depois enviou outros servos, é o maior número dos que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Por último enviou-lhes o seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, matemo-lo e apodemo-lo da sua herança, matemo-lo e apodemo-lo da sua, da sua, da sua, da sua, mais alto da sua, e lançaram mão dele e arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará a frontosa morte aos maus, arrendará a sua vinha a outros lavradores, que a seu tempo, a seu tempo, lhes deem o fruto. E disse-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi colocada por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos, aos nossos, aos nossos. O Senhor fala conosco, porque o Senhor já falou com o meu coração. Então fala com a sua igreja, que eu possa ser um transmissor da sua palavra, sem nenhum tipo de interferência. E que não seja eu, mas o teu Espírito falando com a gente. Eu não quero aqui usar nada daquilo que nós usamos no ambiente exegético, mas queremos usar aqui a revelação do teu Espírito, porque nós queremos ouvir da tua palavra aquilo que nos exorte, nos console, nos direcione, nos confronte. Para a glória do teu nome, amém. Toma seu assento, diga glória a Deus se você puder. Quantos já leram essa palavra? Diga glória a Deus. Quantos já leram? Levante as mãos, por favor. Se você não levantou a mão, levante que você acabou de ler agora. Então você já leu esse texto. Amém? Então vai ficar muito mais fácil você compreender. Existem duas palavras aqui que eu gostaria que você circulasse aí na sua Bíblia, ou você gravasse no seu coração. Aliás, existe uma palavra que ela se repete por duas vezes. São duas palavras que se repetem por duas vezes. Então, existe aqui a palavra arrendamento, no verso de número 33. Ele arrendou a uns lavradores. Então essa palavra aparece no verso de número 33, e ela também aparece no verso de número 41. Ela está em um tempo diferente. Ele arrendou e arrendará. No verso de 41, está arrendará. Uma palavra no contexto do futuro. Arrendará a outros lavradores. Então, existe aqui dentro dessa parábola, para a gente dissertar rápido e aplicando, um contrato de aluguel. A parábola é dissertada nesse modelo, nesse nível. Um homem, pai de família, arrendou a sua vinha a uns lavradores, e ausentando-se do país, enviou os seus servos a esses lavradores, para que esses servos possam cobrar os frutos da vinha. Na verdade, quando a gente lê na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a palavra vinha, a gente tem aqui um pensamento que nos arremete a Israel. Porque Israel, em alguns contextos bíblicos, ele é referenciado como a vinha. Mas depende do tempo, depende do contexto, depende da época, depende da exposição da parábola, Israel pode ser considerada a vinha. Mas a vinha também, ela é considerada também como a herança. A palavra herança, no Novo Testamento, ela tem uma conotação de algo que nós herdamos por sorte. Então, quando Israel é referenciado na Bíblia como vinha, ele é sempre referendado como uma vinha de uma forma degenerada, de uma forma hostil. Isaías, capítulo 5, fala acerca do cântico da vinha, e Jeremias, capítulo 2, verso 21, diz acerca da decepção de Deus em relação aos frutos dessa vinha que era Israel. Esse fruto, segundo Jeremias, se tornou uma planta brava e degenerada, segundo Jeremias, capítulo 2, verso 21. Então, todas as vezes que a Bíblia se refere a Israel, no contexto profético, principalmente no Velho Testamento, a referência é sempre de uma forma degenerada, é sempre de uma forma ruim. Não existe nenhum tipo de adjetivo que bonifique Israel, dentro do conceito de Deus, no quesito vinha. Mas aqui nesse texto, a Bíblia está querendo expor para a gente, acerca de uma herança. Um homem plantou uma vinha, circundou-a de um valado, e arrendou essa vinha a uns lavradores. Esses lavradores aqui dessa vinha, receberam a visita dos servos, porque lavrador e servo, nessa parábola, eles são diferentes. Lavrador é uma coisa, e servos são outras coisas, ou outra coisa. Nesse contexto de lavrador, são os que tiveram o arrendamento da terra, é um contrato de aluguel. Todo contrato de aluguel, todo mundo sabe que ele tem um prazo de validade. Dificilmente você vai ver um contrato vitalício de aluguel. Então você tem um tempo em que você entra no imóvel, e um tempo em que você tem que ou renovar o contrato, ou você deixar o imóvel. Então venceu o tempo desse contrato. Ele vai enviar os lavradores, ele não vai pessoalmente, ele vai enviar os lavradores, os seus servos. E os servos estão batendo na porta dos lavradores, exigindo os frutos da vinha. Só que o texto vai dizer que esses servos vão se tornar tão ruins, o seu coração vai se inclinar tanto ao mal, que eles vão tratar de uma forma rejeitosa, esses servos do lavrador, ou do dono da vinha, perdão, eles vão, segundo o verso 34, eles vão matar os servos, e eles também apedrejarão e vão trazer feridas, ou seja, eles vão ferir, matar e apedrejar. Diga comigo, ferir, matar e apedrejar. Grava isso, ferir, matar e apedrejar. Diga comigo, ferir, matar e apedrejar. Ok. Quando esse pai de família, ou dono da vinha, observa que os servos foram feridos, foram mortos e apedrejados, ele envia outros servos em maior número do que os primeiros. Só que os lavradores, que são diferentes dos servos, eles vão tratar os servos da mesma sorte, ou da mesma forma. Qual é o pensamento do dono da terra? Eu vou enviar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Só que o verso de número 40, e o verso de número 39, verso 38, e o verso 39, os lavradores vão dizer assim, este aí é o herdeiro, vinde, matêmulo e apoderemos da sua herança. O coração deles está tão inclinado para a maldade, que eles vão tratar o herdeiro da mesma forma que trataram os servos. Eles vão matar os servos. Aí a parábola vai terminar dentro de um contexto retórico, porque Jesus vai perguntar aos seus discípulos, e agora, o que é que fará o dono da vinha? Os discípulos vão responder. Vai pagar a afronta do jeito que tem que ser paga, e ele vai arrendar a sua vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos do tempo determinado. Como é que se disserta essa parábola? Primeiro, você precisa entender quem é esse pai de família, quem é o dono da terra? É o Senhor Deus, do Salmo de número 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, os seus moradores, e tudo quanto nela habita. Se o Senhor é o dono da terra, o diabo não tem legalidade sobre a terra. Deus arrenda a terra para quem ele quer. Ele dá a terra para quem ele quer, porque é ele que coloca reis, e é ele que depõe. Então, o diabo não tem domínio sobre a terra, porque a terra é do Senhor. Vocês estão comigo, não é? A terra é de Deus. E ele vai arrendar. Aqui o arrendamento não é Deus dar, é um contrato de aluguel. Ele vai arrendar a savinha a uns lavradores. Quem são os lavradores aqui do verso de número 33 e 34? Israel. Deus arrendou a sua terra a Israel, pela aliança que ele fez com Abraão, e por todos os feitos que Deus fez através e por esta nação. Essa aliança permitiu nós entendermos que Deus queria que Israel fosse plantado na terra para que eles pudessem dar a Deus os frutos. E os frutos não eram as tâmaras, os frutos não eram os morangos, os frutos não eram os frutos da terra, do plantio e da colheita. Os frutos eram vidas que deveriam ser influenciadas e transformadas pelo desejo de Deus e pelo testemunho de Israel. Se você ler o texto dos livros que são subsequentes ao Pentateuco, como livros históricos de Josué e o livro de Juízes, você vai ver que Israel não vai corresponder ao Senhor mediante aquilo que Deus gostaria dele. Israel se apostatou da fé. E eu chego a dizer, sem sombra de dúvidas, que Deus mais se esforçou para ficar do lado do povo dele do que o povo se esforçou para ficar do lado de Deus. Por quê? Porque esse é o amor incondicional. É o Deus que se esforce, é o Deus que dá chance, é o Deus que dá oportunidade, para que ninguém no dia do juízo possa dizer que não ouviu falar, que ficou condenado, porque na verdade ninguém disse para ele que ele poderia ter uma outra chance. Então esse povo não conseguiu corresponder ao Senhor. E por que a gente entende isso? Porque Deus vai enviar os seus servos. Quem são os servos enviados a Israel? São os profetas. Os profetas foram apedrejados, foram mortos, e eles apanharam. Eles apanharam demais. Por quê? Porque ser profeta não é uma missão fácil no ambiente cristão. Se querer ser tudo na igreja, menos ser um profeta. Porque profeta é uma pessoa de poucos amigos. Profetas a gente não chama todo dia para comer churrasco na casa da gente. Porque o profeta é a boca de Deus entre os homens. Profeta não fala aquilo que a gente gosta. Profeta fala que a gente precisa. E o que nós estamos vendo aqui nesse texto é que Israel quer tudo, menos ouvir aquilo que Deus gostaria de falar. E Deus está exigindo os seus frutos. E o problema é, deixa eu abrir parênteses aqui, é que até hoje Deus exige os nossos frutos. O problema é que a gente acha que a gente tem que fazer desfile de moda sem dar a Deus algum fruto. A gente acha que a igreja é passarela, porque a gente não quer dar a Deus os frutos. A nossa igreja vive de moda. Eu falo a igreja do Senhor. E não só a nossa denominação, vive de moda em moda. Eu fico tentando entender qual é a próxima moda que nós vamos tentar inventar para agradar a Deus, quando a principal coisa que precisamos dar a Ele é vidas, é almas. E o problema é, quem é que você vai apresentar para Deus quando você for arrebatado? Se é que você vai ser arrebatado? Quem é que você vai dizer, Deus, esse aqui eu salvei, esse aqui eu discipulei, esse aqui eu cuidei, esse eu evangelizei. E o problema é esse. O problema é que a gente acha que a igreja é refúgio de covarde. A igreja não é refúgio de covarde. Não há escola de gente que não tem como pensar. A igreja não é a última opção de gente que não deu certo na vida. A igreja sempre foi o plano A. Nós não estamos aqui nos refugiando. Nós estamos aqui treinando para poder enfrentar os reversos do mundo. As adversidades do mundo não se vencem com o nosso estereótipo. As adversidades do mundo não se vence com o meu grego, com o meu hebraico, com a minha exegese. As adversidades do mundo não vencem com o meu diploma de teologia. A adversidade só se vence na fé. A adversidade só se vence no conhecimento. O Senhor disse que o povo não foi destruído por causa do pecado. Pecado faz divisão. Pecado faz separação. O que destrói o povo é a ignorância. É gente que serve a Deus mas não conhece o Deus que serve. É gente que está na igreja mas não sabe nem quem é o tema central da Bíblia. É gente que segue a Jesus mas quando pergunta quem ele é a gente fala de tudo mas não sabe quem é Jesus. Eu estou aqui diante de um povo que se te perguntar você vai dizer Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador da minha alma. Ele morreu na cruz ressuscitou ao terceiro dia para que eu pudesse estar aqui. Mas a minha pergunta hoje para você é cadê os nossos frutos? Vocês estão aí? Cadê os nossos frutos? Deus está exigindo os nossos frutos. E os profetas estão sendo enviados para exigir os frutos. Cadê os frutos? Olha para alguém com delicadeza e diga crente não tem aposentadoria. Você nasce para Cristo e só no arrebatamento. Você continua sendo crente até o arrebatamento. Então não vem me dizer que você está cansado. Em Cristo não há cansaço porque Ele renova as nossas forças. Em Cristo não há aposentadoria porque o homem está fadado a viver 70, 80 anos. Deus está aqui para dizer a gente que você não vai desistir você não vai parar você não vai retroceder a um chamado de Deus sobre a sua vida e você vai cumprir esse chamado. Seja tudo. a nossa geração quer ser coach mas não quer ser profeta. A nossa geração quer ser filósofo mas não quer ser profeta. Sumiu glória a Deus. A nossa geração quer falar bonito mas não quer ter um são. Eu sou de uma geração que a gente não sabia conjugar o português mas conhecia o idioma do céu. Eu sou de uma geração que não tinha outra opção não tinha shopping não tinha praia não tinha casa no campo mas tinha a Bíblia tinha a igreja tinha jejum tinha vigília tinha consagração é por isso que nós vivíamos. O diabo está engessando o nosso entendimento. Deus está tentando trazer esse povo pra perto dele então envia outros servos em maior número do que os primeiros e eles foram tratados da mesma forma porque mata o profeta mas não muda de vida. É mais fácil matar um profeta do que mudar de vida. Dá um sorriso porque vai ser agressivo porque Jesus falou comigo. Deus não está procurando gente fiel porque fidelidade é uma decisão Jesus está procurando gente leal porque lealdade é fruto do caráter e se o crente não tem caráter convertido segura aí porque vai doer. Ele serve a Cristo nas suas doutrinas mas ao diabo nos seus princípios. Tem roupa de crente mas atitude de Satanás. Tem roupa de crente mas atitude de demônio. Alguém está ouvindo Deus falar que levante a mão para dar um prado de glória. Eu não preciso de gente ficar me curtindo e me seguindo na internet. Eu preciso de gente que chore comigo. Eu preciso de gente que me curta me siga e que tira foto comigo gente. Eu preciso de alguém que seja leal que não chora está comigo na minha alegria está comigo quando eu estou com agenda está comigo quando eu não tenho agenda está do meu lado. Isso é lealdade. E aí a ideia de Deus é não respeitam os servos e enviam o herdeiro. Dá um sorriso gente. não respeitam os profetas é o envio o herdeiro. E quem é o herdeiro? Quem é o herdeiro? Quem é o herdeiro? Quem é o herdeiro? Demorou gente. Quem é o herdeiro? Está na parábola ele é herdeiro. Mas ele não é só herdeiro. Deixa eu dizer... Você sabe que Jesus foi o que mais ensinou acerca do relacionamento de Deus como pai. Em muitos milagres ele antes de fazer o milagre ele chamava o miserável de filho. Ok ou não? Amém ou não? Amém? Ok. A oração do pai nosso nos aproxima de Deus como pai. Amém ou não? O único momento que Jesus não chama Deus de pai é quando ele está na cruz. Na cruz ele diz Deus meu Deus meu por que me desamparaste? Por que que ele passa quase três anos chamando Deus de pai e na cruz ele não chama o pai? Ele chama Senhor porque não se mata filho. Jesus Jesus na cruz não era filho era cordeiro era sacrifício e pra quem acha que os romanos que crucificaram Jesus eu digo que a gente não pode dar a honra a quem não tem. A cruz nunca foi de Roma a cruz era sua a cruz era minha não foram os judeus que mataram Jesus foi ele que se entregou por que? Na parábola ele é herdeiro mas existe também alguns tipos de Cristo como Jesus é um tipo de uma semente e em Mateus capítulo 13 existe a metamorfose da semente que se ela não morrer ela não pode germinar nascer germinar crescer e produzir muitos frutos então a cruz era o plantio na verdade não mataram plantaram e sabe-se lá nossa teologia é pentecostal e sabe-se lá a nossa afirmativa é ele está conversando com a morte me dá a chave ele está conversando com o inferno onde está? disse Paulo ó morte o seu aguilhão o aguilhão da morte é pecado mas tragada foi a morte não é? Jesus pegou a morte e botou no bolso porque a morte não trabalha mais contra os crentes a morte é o carro que Deus usa para te levar para a eternidade para dar uma glória a Deus gente segure a mão de alguém diga crente não morre fala você não tem prazo de validade fala sabe por que você não morre porque você já está morto você já morreu nas águas do batismo você já morreu para essa vida Colossenses 3 verso 3 foge a estas mortos e a vida que tem diz estar em Cristo e Cristo escondido em Deus porque que tudo para o crente é mais difícil porque quando o crente é remido é lavado o diabo sabe que você está escondido em Deus você não está sozinho nessa luta você está escondido em Deus você não está sozinho nessa peleja você está escondido em Deus a cruz não era de Roma a cruz não era dos gregos a cruz não era dos sumérios a cruz era nossa a cruz não era de Barrabás a cruz era minha ele teve que cair como semente vocês estão me ouvindo ou não a cruz foi o plantio até o terceiro dia porque eu não sei qual é a semente que germina e que frutifica em três dias mas quem sabe é o terceiro dia ele não germinou e gritou João 15 eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor eu queria que o diabo ouvisse que você declarasse você está enxertado nele você está grudado na árvore chamada Jesus então a vida de Jesus está correndo sobre as suas veias o seu DNA foi decodificado seu pai e sua mãe só está na sua certidão mas quem te apadrinhou de verdade é aquele que te gerou vida eu não sou dessa terra por isso que quando a coisa está apertada a primeira coisa que o crente fala Jesus me leva logo porque isso aqui é só passagem isso aqui é só o deserto isso aqui é só o momento a eternidade já está chegando fica apegado a esse iPhone fica apegado a esse carro fica apegado a essas coisas materiais a trombeta toca e tu fica agarrado nelas fica apegado a essas coisas que a traça corrói eu já estou vestido de tudo eu já estou desintoxicado de tudo eu já estou preparado para tudo se de hoje para amanhã a trombeta tocar para mim eu vou ver ele de perto germinou mas na parábola não a parábola continua porque na parábola eles mataram o herdeiro e a pergunta foi e agora o que fará o Senhor da vinha é como quem diz assim a obra vai acabar vai fechar a igreja vai acabar o ciclo de oração não tem um reserva aí arrendará a sua vinha a outros lavradores que lhe dê os frutos no tempo determinado se os primeiros lavradores se referem a Israel quem é essa raça que Jesus está falando aqui para quem a terra foi arrendada aponta o dedo para o alto aponta o dedão assim para o alto e aponta para o lado assim diga para você cara diga para você irmão diga Deus entregou a chave da terra na sua me permita fazer uma declaração de cunho pessoal o cunho pessoal eu tenho o sonho de conhecer Israel pela questão histórica não é chegar lá e receber uma onça Jesus passou aqui tá bom a gente se emociona mas em questão profética a igreja está melhor do que os hebreus porque eles estão aguardando o Messias e o Messias que eles esperam está morando com a gente aqui e se Paulo quando diz aos efésios ele não estava delirando ele diz que a igreja está sentada aonde obreiros a igreja está aonde aonde nas regiões aonde nas regiões aonde então a igreja está assim com ele deixa eu te provar o salmista no salmo de número 8 verso 6 diz que o Senhor nos criou um pouco menor do que os anjos não está dizendo Jesus ali não gente porque Jesus não se compara a anjos mas ele nos revestiu de glória e de honra e nos deu domínio sobre as obras das suas mãos porque Deus colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés está lá conversa com quem fez a bíblia o salmista no salmo 116 verso 15 ou 115 verso 16 ele diz os céus são os céus do Senhor mas a terra ele deu aos filhos dos homens então quem disse que é tranca que é pomba que domina o bairro que você mora quem disse que é o demônio da cachoeira que domina o bairro que você mora era para dar um glória a Deus mas você está assustado o problema é que nós como crentes temos muito poder e pouca autoridade a gente tem muito poder para pular a vigília inteira para rodar o congresso inteiro mas quando o demônio grita a gente corre como se o satanás fosse maior do que aquele que habita em você bota a mão nessa cabeça diga assim pensa fala pensa quando você destravar o teu entendimento você vai descobrir o que Jacó descobriu porque como Jacó entendeu que ele era melhor do que Labão Labão se tornou empregado de Jacó quando Davi entendeu que o grande não era Golias quem caiu foi o gigante quando você entender que o maior está contigo porque com eles está o braço de carne mas com a igreja o braço forte do Senhor isso não é mensagem triunfalista Jesus quando foi indagado pelo divórcio ele disse aos que queriam casar com as novinhas o que é que vocês leram no início porque muito do que está no início explica o que acontece agora ler o que está no início então parte do princípio do início o homem foi criado para quê o homem foi criado porque Deus precisava de alguém para cantar para ele o homem foi criado porque o Senhor foi lá no barro com a mãozinha trêmula porque ele estava carente fez o homem do barro soprou na narina dele o fôlego de vida e diz me adore tá bom então é o criador dependendo da criatura isso é triunfalismo sumiu glória né então se Deus fez o homem porque ele precisa dele Deus estava carente então Deus estava depressivo sumiu glória né Deus não criou homem para isso sabe qual foi a primeira coisa que Adão ouviu de Deus não é me adore multiplique enche a terra domine e sujeite tem alguma coisa errada com a gente eu estava eu estava na igreja eu estava na igreja em Catalão eu vou falar isso porque provavelmente daqui a pouco vai para a internet há um mês atrás eu fui falar desafiado a falar de um assunto que eu não dominava sobre o cristão e a política é eita eu fui desafiado e acredite sabe o que eu descobri que a gente entregou a política na mão de Satanás porque a Bíblia inteira ela é uma tratativa política vocês estão aí ou não para que que os reis serviam o que que os reis eram o que que Esther era o que que Daniel foi sabe qual foi o primeiro político José porque a gente prega sobre a Bíblia mas na hora de viver a Bíblia a gente não vive entrega para Satanás vocês estão aí gente vocês estão aí ou não mas pastor você está citando coisas do Velho Testamento tá bom Moisés nasceu debaixo de um decreto político a mortandade dos filhos machos vocês estão aí Jesus nasceu debaixo de um decreto político e quando ele foi crucificado foi um político que eu te queria olha ele de lá eu estava pregando em juiz de fora e conheci uma deputada daqui do estado de vocês que é uma delegada não sei quem é ela estava falando é uma lourinha Ione é delegada é e ela estava falando sobre o aparelhamento das escolas porque você dá glória a Deus aqui mas o seu filho ouve outra coisa lá hum a gente defende que menino nasce menino e menina nasce menina mas quando chega lá alguém quer implementar no coração do teu filho que não é isso e ela disse o seguinte que há um contexto lá dentro do plenário que são mais de sete pessoas que estão envolvidas em religião afrodescendentes que fazem eu não sabia disso que fazem obrigação que fazem do plenário terreiro e eles pregam dizendo que o estado é laico mas não é laicista eu posso professar minha fé onde eu quiser e ser amparado pela constituição agora se o cara pode bater tambor lá porque que eu não posso falar em línguas se pode ter um de bolzeiro lá porque que não pode ter um profeta lá também era pra dar um glória a Deus ou vai ficar calado vamos continuar isso aqui Deus deu ao homem o princípio do governo o homem tinha que governar deveria representar o seu poder aqui e isso foi passado de geração em geração a ponto de a gente começar a encerrar Jesus se referencia a igreja se referia a igreja perdão obrigado um dia Jesus foi fazer um vox populi um data folha uma popularidade porque na época de Jesus também tinha o supremo tribunal dos demônios fariseus na verdade não eram os fariseus do supremo tribunal eram os saduceus e saduceu é uma desgraça porque saduceu ia pro culto mas acreditava em anjos não acreditava em nada deixa pra lá no dia Jesus foi fazer uma uma pesquisa da sua popularidade e nada melhor pra pesquisar sobre o líder do que falar com os liderados o que que o povo tá dizendo que eu sou aí fofoca os discípulos adoram né tão dizendo que você tá roubando dinheiro dos outros tão dizendo que você tá pregando as mensagens de Elias você tá parecendo com Jeremias fofoqueiros os caras andam com Jesus mas não sabem quem ele é aí Jesus tá bem o povo eu já até entendo que eles falam de mim mas e vocês que andam comigo entende a diferença de lealdade e fidelidade e vocês que andam comigo o que que vocês dizem que eu sou sério mesmo eu queria que nesse momento da mensagem alguém levantasse e falasse alguma coisa me interrompesse pra falar alguma coisa boa mas eu vou dizer pra vocês Jesus era estranho mesmo e pra entender a mente de Jesus só outro maluco Pedro eu não sei deles mas eu te digo que tu és o Cristo o filho do Deus aí Jesus vai dizer pra o louco bem-aventurado Simão Barjonas não chama ele de Pedro que não foi a carne nem o sangue que te revelou isso é lindo porque se Pedro sem o Espírito Santo tá revelando imagina depois que o Espírito descer mas isso aqui é um modelo de um entendimento porque pra você dizer quem é Jesus você não precisa ter o Espírito não você só precisa ver o que ele faz e tem coisas que o mundo teme mais a Deus do que os creios que tem 20 anos de igreja ai não era pra falar isso eu falei que não era pra dizer mas escuta por isso a ti te digo que tu serás Pedro e sobre esta sobre esta edificarei a minha igreja existe um trocadilho que a gente tem que diferenciar Jesus quando fala Pedro ele tá falando de Petros fragmento de uma rocha mas quando ele se refere a pedra ele fala dele porque Pedro não é a pedra pedra é Jesus pedra é o fragmento dela vocês estão aí gente vocês estão aí gente por quê porque aqui o texto diz que a pedra que os edificadores rejeitaram ela se tornou pedra angular quem é que já viu uma pedra de ângulo aqui uma pedra angular não é uma pedra fundamental quem já viu pronto há um conceito grego vocês não vão querer já ouviu falar de pirâmide financeira já né como é que funciona a pirâmide financeira um só ganha e a base se lasca o cara anda de yate tira foto tira foto nas barramas e você dizendo o próximo é meu que esse espírito de engano não entra na tua mente mas a pirâmide funciona que é um só no topo no topo e muitos e muitos na base diga um no topo e muitos na base a pedra angular é um na base e muitos no topo porque a pedra angular é que sustenta tudo aquilo eu queria só isso aqui porque a gente é pentecostal não dá pra passar isso olha pro teu irmão diga pra ele não rejeita Jesus não senão o prédio cai diga pra ele não rejeita Jesus não senão o casamento acaba não rejeita Jesus não senão a empresa vai falir não rejeita Jesus não porque tu vai quebrar agora se Jesus for o centro até o que era pra dar errado dá certo pedra angular então Pedro não é a pedra angular ele é o fragmento dela e é fácil a gente entender isso aqui vocês entendem mais do que eu no Rio de Janeiro vocês tem aí as mineradoras e as vezes as mineradoras se debatem com veias de rocha amém apesar de que o minério é uma veia de rocha é ou não é? é uma veia de uma rocha que pode ser explorada dependendo do partido que esteja no comando deixa pra lá pode ser explorada eternamente mas normalmente o prazo é de 30 anos e não deveria ser mas o prazo de exploração no ambiente de pedreira vou falar do Rio de Janeiro é de até 30 anos então durante 30 anos o cara vai explorando a veia da rocha e quanto mais quebra a rocha mais tem rocha pra quebrar só que aqui que está a importância do trocadilho que Jesus faz você bota dinamite explode a rocha e pega as pedras de diverso tamanho e coloca no triturador aí é pedra zero pedra um pedra dois alguém está aí né? só que se você fazer um exame fizer um exame dos atributos da rocha você vai descobrir que tem tudo na pedra porque a pedra saiu do mesmo lugar da rocha só a irmã entendeu quando Jesus disse que ele era a pedra e pedra era o fragmento ele está dizendo existe uma essência existe um DNA que está em mim que vai ai toma a mão de alguém diga pra ele você está compreendendo isso? que você não precisa gritar socorro ele já está fluindo dentro de você dá um grito de glória adeus aí Bertim dá? aí Jesus chega a dizer que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela aí pastor Neemias este que te dou na mão a chave a chave que abre ninguém fecha e a chave que fecha ninguém abre porque tudo que ligar na terra será ligado e tudo que desligar na terra desliga no céu olha pra mim a chave Jesus está dando pra alguém que está representando algo quem é o trancar rua pra dizer que fecha uma rua se a chave não está na mão dele ele está dando autonomia pra igreja pra dizer que a chave da porta dos céus está na mão de quem não existe salvador além de Cristo não tem como permanecer salvo sem a igreja não tem essa parada de culto em casa tem que congregar sumiu glória a Deus tem que congregar porque você não é melhor do que ninguém aqui se serve a ceia aqui se tem comunhão aqui se segue a paz uns com os outros aqui a gente tem que tolerar o erro um de os outros as portas do inferno não prevalecerão contra ela mas olha pra mim esse texto de Mateus 18 está atrelado a uma condição o que ligar na terra o que ligar na terra a igreja é soberana a igreja é soberana sim ela tem um dono sim mas a igreja não é anjo aqui não é puleiro de anjo a igreja é constituída de gente então não tem como a gente viver bem se a política vai mal e você dizia no satanás eu não vou votar e o capeta botando na tua mente que você tem que entregar mesmo na mão dos petralha e falo isso com autonomia porque eu vivo dentro de um contexto de favela eu sou o pregador provavelmente mais favelado que o Brasil conhece eu tenho andado meio sem filtro tenho andado por aí meio sem ética e eu sei o que é isso eu sei o que é uma ONG eu sei porque as pessoas ficam berrando por causa disso por causa de falta de dinheiro porque a mamata acabou pastor não sei se o senhor pensa como eu os pastores por favor a igreja não tem político de estimação a igreja tem um político que defenda os seus princípios e qual é o princípio da igreja? família vida não dá pra vinda da glória a Deus aqui votar no cara que vota no aborto era pra dar glória a Deus não dá pra pedir Jesus ressuscita alguém se alguém está aqui dizendo sou apaixonado pela galera do LGBTQI+, conversa fiada aqui na igreja princípios ainda se defendem menino nasce menina menina nasce menina e a igreja ainda prega sobre a vida a igreja a igreja a igreja a igreja a igreja sabe quando isso vai mudar? quando a gente começar a pensar que o nosso voto não é um saco de cimento olha pra mim as nossas faculdades estão aparelhadas as pessoas não entram mais na faculdade pra aprender elas entram pra ser mentoreadas eu não sei quem é da minha época provavelmente os pastores que não são são mais novos do que mais antigos do que eu mas eu me lembro na época eu estudei num colégio franciscano minha avó queria que eu fosse coroinha e eu até tentei ser coroinha mas Jesus me chamou primeiro quantas hostas roubadas eu era traficante de hostia me perdoa tinha mais capeta do que o inferno eu me lembro que a média pra gente passar de ano naquela época era sete alguém pegou essa média sete aqui? pegou né? aí baixaram pra seis depois de seis cinco e sabe o que é agora nas escolas? por favor me corrija se eu estiver errado só estudar e passar de ano não tem mais limite eu sou da época que na segunda feira a gente tinha que estar lá ouviram do Ipiranga eu sou da época que estudo de moral e cívica era matéria que aprovava e reprovava ah, você está com saudade disso? ah, você lembrou disso agora? entendi continua tendo político de estimação mas ele é bonitinho redondinho gordinho parece o papai noel você ainda acredita no papai noel barbudo? a igreja ela precisa exercer o seu domínio aí sabe qual é a loucura? nós somos oitenta por cento do Brasil oitenta por cento dos brasileiros são cristãos ora protestantes ora católicos oitenta por cento mas a gente não consegue corrigir a rota do nosso país aí eu vou dizer o porquê frase não é minha a igreja ela tem a extensão do oceano mas a profundidade da piscina porque é óbvio não dá pra gente ficar pensando naquilo que é óbvio porque o que é óbvio é fazer estão aí ou não? ok porque não adianta a gente ter a chave da porta dos céus ou seja não consegue fazer ninguém entrar nela eu vou encerrar minha participação falando pra alguém que queira ouvir por quanto tempo a gente tem essa autoridade essa autonomia não é uma salada mas se você ler o texto de Lucas capítulo 10 é a parábola do bom é a parábola do bom alguém já leu essa parábola exaustivamente? então você entendeu que Jesus não está falando pra um pecador Jesus está falando pra um religioso amém ou não? então já que você já leu quem é o camarada que está saindo de Jerusalém pra Jericó? somos nós que no caminho da vida fomos açoitados pelos demônios e satanás porque Jerusalém é a referência a tudo que se refere a Deus e Jericó é a terra da maldição então nós saímos pelo pecado da terra da benção e peregrinamos na terra da maldição e os demônios nos açoitaram nos deixaram feridos até que veio a religião quem é a religião? o sacerdote e o levita que olharam o cara caído e ferido não quiseram ter trabalho porque quem é religioso não quer ter trabalho com quem está ferido a religião que é o homem pronto vivendo de aparência a religião aplaude as virgens loucas mas rejeitam as prudentes olha pro cara caído eu vou ter trabalho com isso nada? ó passaram de largo aí veio o samaritano eu amo Jesus porque algumas vezes perguntaram a Jesus você tem demônio? tu é samaritano? e Jesus não respondia porque Jesus não era samaritano não era judeu não tinha demônio tá, deixa pra lá entendeu ou não? vou repetir Jesus não era judeu não era samaritano não tinha demônio porque ele era só o Deus em carne ele era o verbo e eu amo Jesus porque ele não tá aí pra ficar perdendo tempo com quem não sabe quem ele é porque ele sabe quem ele é quem fica perdendo tempo tentando defender caráter e idoneidade é você Jesus não é você que vai pra internet tentar se defender e as vezes nem você acredita naquilo que você é porque se você se defende é porque você não acredita naquilo que Deus te chamou pra fazer porque quem tem chamado não precisa de advogado 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 pode não gostar do teu jeito de pregar do teu jeito de cantar mas quem te chamou foi Deus pode não gostar do teu jeito de botar gravada do teu jeito de botar paletó mas quem te chamou foi Deus então não vou ficar na internet gastando tempo com quem não tem a minha prioridade, quem não tem a minha prioridade, vai ficar falando sozinho, mas eu vou continuar no meu objetivo encerro aqui quem é esse samaritano, Jesus? esse samaritano desce do cavalo porque o cavalo aqui fala de força o cavalo fala de glória porque Paulo disse que ele se absteu da sua glória ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se esse mesmo, tomando forma de homem ele desce do cavalo pra socorrer você carta aos hebreus capítulo 2 ele padeceu em tudo pra poder se socorrer você não está vivendo diante de um Deus, que é leio, que é empedrado nos seus sentimentos Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus teve fome pra entender o que você sofreria também então levanta essa cabeça e a primeira coisa que o samaritano me informa de que a gente precisava era de presença porque quem está ferido não precisa de poder precisa de presença olha pro teu irmão, diga pra ele Jesus está presente na tua vida diga Jesus está perto de você pra sarar as tuas feridas pra curar as tuas feridas pra sarar tua mente sarar tua alma ele está perto de você depois ele tira obreiros da bolsa vinho e óleo mão direita pro céu diga eu fui tratado com vinho e com óleo eu fui tratado com vinho e com óleo diga isso diga eu fui tratado com vinho e com óleo diga mais alto o que que simboliza o vinho diga alegria diga alegria mais alto diga alegria mais alto diga alegria faz um coral diga alegria diga então eu fui tratado na minha alegria felicidade pra quem é crente não é o momento é a eternidade eu não tenho pico de felicidade eu sou feliz por completo porque ele me salvou número dois diga azeite só os pentecostais diga azeite diga eu fui tratado com azeite azeite fala de que gente? hã? hã? diversas coisas mas nessa tratativa de separação exclusividade porque só quem te cura que detém a exclusividade dá um sorriso quem é exclusivo aprende a deixar de ter preço pra voltar a ter valor eu fui num shopping em um lugar lá em São Paulo chamado esqueci o nome do lugar Alphaville eu gosto de ir em shopping pra tomar sorvete eu gosto de sorvete porque pra manter essa barriga custa eu fui tomar um sorvete fui com meu filho pra pregar na igreja da Cassiane e fui de carro vamos comer uma mortandela tudo é comida sangue de Jesus tem poder tudo é comida comer um pãozão com mortandela lá no mercado municipal depois a gente vai pra Alphaville mas chegando em Alphaville não é um shopping igual a gente tem aqui em Belo Horizonte Alphaville tem motorista pra você estacionar o seu carro e a gente tava num Logan velho já entrando em Alphaville a gente já vê só carro importado eu não vi uma Brasília e um Fusca queria ver um Chevelho pelo menos aí eu já tava em casa na favela mas não tinha eu falei Júnior vamos deixar o carro escondido em algum beco e vamos lá mas só que quando a gente arrumou um posto pra estacionar e que a gente foi no shopping gente tinha dois seguranças que é igual aquele pai do todo mundo odeia o Cris e os caras olharam pra gente já com aquele olhar intimidatório tipo assim já a gente é negro a gente é da favela de chinela Havaiana e entrando no shopping do rico é assalto falei mas eu não tô nem aí eu tô com dinheiro aqui pra pagar e vou tomar meu sorvete e ó empinei a cabeça e fui maravilhoso e crente e os segurança aí a gente olhava pra trás eles a gente andava olhava pra trás e o cara lá 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 aí eu falei pro meu filho o Júnior é meu filho mais velho falei Júnior tem um negócio estranho nesse shopping as roupas é tudo bonita mas não tem nenhum preço não tem preço tô acostumado com o Líder Magazine com o ECA que a gente entra pela promoção 50% tô acostumado com o Magazine Luiza acostumado com o vem que tem ali da esquina que a gente compra três ternos por 400 contos os blazers o negócio tudo molinho aquelas falei caramba aí fui tomei um sorvete no McDonald's porque os outros sorvetes tudo era inglês e no máximo que eu falo é The Books on the Table e What's Your Name tomei o sorvete e fui aí fui conversar com o menino falei Vazo aquele shopping lá ele falou aquele shopping milionário Zezé de Camargo Luciano vai lá não sei quem vai lá artista da Globo vai lá não sei quem vai lá falei mas por que que não tem preço nas vitrines daquelas roupas é porque você tem que entrar o vendedor vai te colocar sentado numa cadeira vai te oferecer café e água e vai enfiar a faca em você porque se você entra numa loja daquela com 3 mil reais você está duro aí eu opa o crente não está na vitrine e se tiver na vitrine não tem preço na verdade chegou Jesus na vitrine onde você estava sendo colocado por Satanás ele pegou o preço e diz aqui deixa assim que eu pago e a partir de agora para tocar em você tem que entrar na loja e falar com o dono que é o Espírito Santo se ele pode diga eu fui santificado por ele eu fui comprado por ele então para desculpa se isso vai te ofender para de ficar atrás de gente que não merece a tua atenção para de ficar humilhando por causa de uma amizade tem coisas que você não perde Deus te livrou delas para de ficar atrás de gente que só merece a paz do Senhor e um abraço o resto vai tocar tua vida vai ser feliz porque para cada pessoa que te traz Jesus coloca dez do teu lado para te abraçar para te amar alguém está me ouvindo aqui quem é curado dá um grito de glória preço é diferente de valor eu preciso aqui agora deita aqui no meu cavalo ele chega na hospedaria e fala qual o seu nome Ricardo eu achei esse rapaz aqui caído no caminho da vida já tratei dele com vinho e com óleo não é você que vai tratar não quem trata sou eu se nós somos bíblicos não dá para recorrer a filosofia para tratar daquilo que só Deus trata que só Deus conhece o ser ele é um manual ele tem um manual de fabricação e ele sabe onde você está dando defeito só ele tem a ferramenta para te ajustar então a gente é bíblico a gente fala da bíblia a gente prega a bíblia eu não tenho nada não mas aceita pix não dois dinheiros e gasta isso para cuidar dele porque eu vou ali e já volto está na parábola e quando eu voltar eu te pago então a igreja tem ferramenta para cuidar de quem está ferido só que o dinheiro meu amigo é uma unidade monetária para quantos dias de serviço um dia Jesus não deu três dinheiros ele deu então quanto tempo dura esse dinheiro dois dias só que dois dias para Deus é como se dois mil anos porque um dia para ele é como mil anos e mil anos é como um dia então a gente tem a ferramenta necessária para dois mil anos um dia o Pedrão foi perguntar para Jesus a gente tem largado tudo para te servir o que o senhor vai nos dar aí Jesus disse todo aquele que deixa pai, mãe, herança, terra por amor de mim me segue eu darei nessa vida não na outra não é nessa vida vai contando aí um, dois, três, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta cem vezes mais e ainda herdará comigo a vida eterna porque salvação não é ganhar salvação é perder você perde para ganhar você morre para viver quando o Zaqueu disse que ia dar metade dos bens aos pobres e restituir quatro vezes mais que ele possa ter roubado Jesus disse o que? hoje veio salvação a essa casa porque a salvação vem atrelada àquilo que você consegue renunciar não vem me dizer que você é salvo se você não renuncia teu pai é o dinheiro teu pai é aquele carro que você comprou que você não deixa ninguém entrar você quase vitrificou o banco do carro porque nem a mulher consegue entrar lá dentro é melhor comprar um carro para os filhos do que alguém andar naquele teu caramba cuidado que o Deus desse século pode roubar esse teu carro e você ficar chupando chupeta eu acredito que se você doou a sua vida para Jesus as coisas que você tem também ele pode ter acesso porque se a vida que é cara você entrega o que é barato você não entrega você não entregou nada para ele alguém está me ouvindo aqui ou está fingindo que não está me ouvindo dois dinheiros vinho e óleo é o tempo em que a igreja tem para trabalhar e nós não estamos no seminário mas se tivéssemos eu afirmo que esse tempo acabou e que a gente está só esperando a trombeta tocar quando é que se findou esse tempo Osés capítulo 6 vinde tornemos para o Senhor porque ele nos despedaçou Israel e nos ferirá fez a ferida e a ligará e depois de dois dias nos levantará e ao terceiro dia estaremos diante dele qual é o tempo que nós estamos no segundo dia que Israel foi erguido novamente em 1948 Israel se tornou novamente uma nação então os dois dias acabaram qual é o tempo profético que nós estamos entre o segundo e o terceiro dia e como é que eu sei vou sentar agora como é que eu sei que esses dias como é que eu sei que esses dias eles estão atrelados entre o segundo e o terceiro de José as seis e ele nos virá como a chuva a chuva seródia que rega a terra a chuva seródia olha pra mim existem dois movimentos de chuva em Israel aguardado pela nação de Israel a chuva temporã e a chuva diga temporã e seródia diga temporã e seródia é bíblia temporã a chuva temporã é a chuva que cai pra regar a terra pra que os frutos sejam lançados por isso que Deus deixou em Deuteronômio registrado se Israel pecasse o céu ia ficar fechado e a terra se tornaria de ferro porque a chuva está atrelada a obediência só que a segunda chuva é a chuva que faz os frutos crescerem se a chuva temporã é uma chuva torrencial que encharca a terra seródia é o sereno e que chuva é essa no campo espiritual é o Espírito Santo ninguém se esforça pra poder ganhar uma vida porque não é o pregador que ganha alguém não é a nossa exegese é ele que convence porque a chuva cai sabe por que você levantou a mão aqui não é porque eu falei uma palavra de efeito é porque a chuva está caindo sabe por que dá vontade de você vir para o ciclo de oração subir um monte para orar é porque a chuva está regando a terra eu sei que existem alguns lugares que os crentes parecem mecânicos a gente vai em algumas igrejas que dá vontade de tacar o microfone no rosto de alguém o cara fica mastigando chiclete agarrado com a namorada jogando free fire mexendo no adesado que não está nem aí pro culto mas tem algumas igrejas que não está chovendo não está caindo é um temporal porque o espírito entendeu que a terra está preparada e eu acredito para tu dar um salto dessa cadeira que o arrebatamento não vai ser precedido de apostasia não é esse nível de igreja que vai subir o nível ainda é a igreja que tendo pouca força guardou a palavra da sua salvação Jesus quando ouve os seus discípulos atônitos ele diz e fica aí em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder porque senão vocês não vão enfrentar as diversidades da frente aí os dois anjos eu tomo assento agora eles descem do céu dizendo assim varões galileus por que que vocês estão olhando para esse Jesus que está sendo assunto aos céus ele voltará para buscar vocês da mesma forma que vocês estão vendo ele subir Jesus está subindo dizendo recebe poder recebe glória recebe poder recebe atitude recebe unção e o anjo está dizendo do jeito que ele foi ele desce então haverá um avivamento uma chuva torrencial porque a igreja está debaixo dos planos de Deus para esse tempo levante a mão e dê um grito de glória a Deus fica de pé olha para esse irmão diga assim do jeito que ele foi ele volta do jeito que ele foi ele volta os anjos estão descendo Jesus está subindo eles estão dizendo assim do jeito que vocês estão vendo ele vir ele volta também e como é que Jesus está indo recebe o poder como é que ele volta com a igreja no poder que ele deu eu respeito as outras denominações mas eu não prestava para ser outra coisa não ser assembleano mas não é esse assembleano gelado que sentou do teu lado é aquele canela de fogo é aquele que ora em línguas até para orar na hora do almoço até na hora do café ele ora em línguas estranhas esse crente passa na rua ele já vai orando em línguas que ele fica ligado o tempo inteiro e acredite nós não somos 110 a gente é 220 a carga da gente é 220 vocês estão aí ou não? 110 é Israel a igreja é 220 você até funciona no 110 mas fica lento você não consegue produzir mas quando liga a tomada no 220 não tem nada e pedra que fique na tua frente que você não triture levante a mão e dê um grito de glória a Deus exerça a sua cidadania entendendo que o céu está colaborando ao teu favor e que nada vai sair dos planos de Deus agora olha para mim Deus te criou por um propósito e se você não corresponder a esse propósito Deus não vai se esforçar em te trazer de volta para ele ele vai te colocar sentado e vai colocar outro no seu lugar para fazer o que você deveria fazer então se eu fosse você pegava tua carteira de trabalho espiritual e mandava ele assinar de novo saia dessa aposentadoria e falando eu ainda vou produzir muita coisa para o senhor fecha seus olhos o espírito de Deus está aqui quem é que vai começar a orar eu quero ouvir quem é que vai começar a orar eu quero ouvir diga senhor manda foder manda poder manda fogo manda autoridade sobre a sua igreja manda manda fala Jesus manda viva tua igreja viva tua obra ora ora mesmo ora viva minha família aviva o nosso ministério aviva aviva o nosso seminário aviva aviva os obreiros aviva as irmãs aviva espírito santo nós te agradecemos por esse momento tão sublime e nós cremos que esse poder de exercer a nossa cidadania está atrelada a um tempo de colheita do qual nós vamos viver as vidas serão influenciadas pela autoridade que o senhor tem dado a sua igreja e nada nenhum complô nenhuma atividade humana vai roubar o poder e autoridade que o senhor tem dado a sua igreja ninguém nada nada vai impedir que o teu espírito manipule a sua igreja influencie a sua igreja para que ela cresça e eu acredito que a igreja esses últimos dias vai dar uma resposta que o mundo precisa que ela dê que ela dê a igreja vai responder aquilo que o senhor tem dito para ela nesse tempo e nada vai ficar em oculto sem que o senhor traga a revelação por isso cadê os profetas levante a mão levante os seus profetas as suas profetisas que haja o mover espiritual em Betim que esses crentes aqui dentro desse templo quando saírem daqui eles saem profetizando por essas ruas por esses becos dizendo Jesus é o senhor desse lugar nenhum movimento vai roubar a glória da igreja porque a igreja é triunfante acredita crente levante a outra mão abre a boca e dá um grito de glória e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto